Exatamente, ao ser questionado pela diretoria do CMPM-5, que fica em Flores, zona centro-sul de Manaus, o professor identificado como Aloysio de Oliveira Leite Filho informou em depoimento que gosta de contaminar. O docente foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 5 de agosto e mesmo sabendo que atestou positivo para o novo coronavírus, tentou dar aula sexta-feira. Ao saber do caso, a instituição deu voz de prisão ao professor e registrou um boletim de ocorrência. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia como crime contra a saúde pública. A orientação da instituição, tanto para os alunos quanto os professores, que atestaram positivo para o novo coronavírus, é manter o isolamento social por 14 dias. A instituição passa por sanitização. Quanto ao afastamento do professor e a perda da função, a perda do cargo, a instituição aguarda um posicionamento da Secretaria de Estado de Educação. Volto com você no estúdio.